Hum! Nós conversamos com a Sandra Costa, ela que se apresenta como educadora parental, ou seja, alguém que tem uma página no Instagram, numa mídia social, ensinando pais a educarem os seus filhos. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que a educação que a gente vive hoje, a geração de hoje, ainda é uma geração tradicional, que faz que pratiquem a educação tradicional. A educação positiva ainda é um peixinho de aquário dentro de um oceano. A educação positiva visa muito estabelecer a conexão entre criança e pais, através da empatia, do amor, da calma, né? Afinal, não tem como você combater o grito gritando, você combater a birra fazendo birra, você combater a violência sendo violento. Crianças são esponjas, elas vão absorver o seu comportamento. Se você está gritando, ela vai gritar também. E se eles te obedecem, provavelmente é pelo medo. A educação tradicional tem muito isso, né? Da criança ter consequência e obedecer porque é seu pai e sua mãe. Não. A educação positiva visa o quê? Você fazer o certo porque eu sou certo, porque eu sou uma pessoa, assim como você também é uma pessoa. Você tem que fazer o certo porque é o certo a se fazer com a sociedade, com o ser humano, por todas as pessoas. E não porque eu, pai e mãe, sou uma figura de autoridade e você tem que me respeitar porque eu sou seu pai e sua mãe. Eu gostaria de refletir rapidamente, não exatamente sobre o que ela falou, os conteúdos que ela fala, porque o conteúdo que ela falou está aí já há muito tempo. Validar a criança, não gritar com ela quando ela grita, não fazer birra quando ela faz birra, fazer com que ela me respeite como ser humano e não porque eu sou pai e mãe. Isso já está circulando aí há muito tempo. Agora, o que eu acho interessante é por que, então, existe hoje uma educação, uma educadora ou educador parental. Porque isso é um mercado em que pais e mães, que não sabem mais o que fazer com os filhos, que pulam de moda em moda, pais jovens principalmente, pulam de moda em moda de como educar, porque já, veja, depois da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, já tinha gente colocando em dúvida a geração anterior, dizendo que ela não poderia mais educar os jovens porque elas tinham feito a Primeira Guerra. Então, tinha perdido a moral e linguagem brasileira para educar os mais jovens. Que valores eles iam passar se eles fizeram a Primeira Guerra? Então, existe, na verdade, no momento em que a humanidade resolveu se organizar ao redor de famílias que educam, crianças. Você acha que a humanidade passou a sua história educando crianças? Estou mais do que fazia, né? As crianças cresciam, nasciam, morriam, sobreviviam, trabalhavam na terra, trabalhavam com os animais. Agora eu vou educar, meu filho. Você acha que se fazia isso? Não. Isso é uma atividade muito recente da humanidade. E ela é tão recente que ela sofre com toda atividade recente. Ou seja, cada hora tem alguém que descobre a pólvora. E como os pais são seres extremamente inseguros, atravessados por todo tipo de paranoia, moda ideológica, moda psicológica, moda pedagógica, então você começa a ter espaço para os especialistas começarem a dizer como você deve educar os filhos. Nos anos 60 eram os pais e filhos, os pediatras, as psicólogas, né? Ela é uma especialista do ramo. Ainda que não ligada, não sei qual é a formação dela, mas ainda não ligada àquilo que se pensava como especialista. Porque com as redes sociais agora, todo mundo pode ser especialista. Basta falar bem, dominar a linguagem e ter um monte de seguidores. É, mas em comum tem sempre o fato de que os pais devem algum tipo de desculpa ou algum tipo de reverência aos filhos, alguma coisa que não foi observada antes. É, porque está no fundo, né? Está no fundo a ideia de que se você é mais velho, por definição, você já está ultrapassado. Isso é, vou usar uma expressão do mundo corporativo, isso está no DNA da modernidade. Essa ideia de inovação, de que o que vem depois é sempre melhor. Portanto, usando de novo a expressão do mundo corporativo, está no DNA das pessoas mais velhas, que, no caso, pais e mães, a suspeita de que ele não tem a mesma cabeça do filho ou da filha, que é uma cabeça muito mais nova, que está ligada em tudo que é moderno e inovador, entendeu? Então, já entra em campo tomando de dois a zero. Então, já entra em campo tomando de dois a zero.